Olá, eu sou a Paneira Diniz, do blog Sapor Edivino, e mais um vídeo da nossa série Inside One, para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Dia de falar sobre harmonização. Que tal um prato típico baiano, ou será capixaba? É nada mais nada menos que a muqueca de peixe. A muqueca é uma sopa de peixe bem elaborada, com sabores fortes e um discreto percentual de gordura. Aqui temos que prestar atenção à suculência do prato, que por ser uma sopa, nesse caso, tem uma adição de líquidos. Vamos precisar de um vinho com uma boa estrutura. Se pensarmos na muqueca capixaba, ela se diferencia da muqueca baiana por conta do azeite de dendê, que ao invés se coloca um azeite de oliva. Outra característica diferente é que ela não possui leite de coco, sem contar que não tem adição de camarão e frutos do mar, que pode acontecer na muqueca baiana. Podemos pensar em dois vinhos para harmonizar a nossa muqueca de peixe, capixaba. Primeiro um branco italiano, Veredicchio dei Castelli di Iese, que é um vinho fresco, mas que tem uma boa estrutura. Se preferir um tinto, um Chianti Colli Senese, que também é um vinho fresco, mas é um vinho que tem um bom corpo. Só não confundir com um Chianti clássico, que é um vinho muito mais estruturado. Agora, para a muqueca baiana, por conta do azeite de dendê, do leite de coco, dos camarões e frutos do mar, a minha indicação é um Chardonnay que tenha feito passagem em barrica, ou então um vinho tinto frutado de corpo médio, para contrapor com os sabores fortes desse prato, como por exemplo um Pinot Noir, um Barbera ou então um Gamay. E como eu sempre digo e gosto de reforçar, harmonização, além de ser uma questão de bom senso, é importante atentarmos as nossas preferências pessoais. Porque no final das contas, vai ser o nosso gosto que vai ditar se a harmonização foi boa ou não. E esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre harmonização da muqueca, tanto a baiana quanto a capixá. Se você gostou, se tiver alguma dúvida, deixa escrito no comentário aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer em estar te respondendo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E cada vez mais a gente está fazendo esses vídeos de harmonização, que tem sido sempre um pedido dos nossos seguidores do blog e também aqui do nosso canal do YouTube. Se você quiser fazer parte da nossa lista VIP aqui em algum lugar do vídeo, vai aparecer um link ou então na descrição do texto. Você vai lá, clica, coloca o seu e-mail. A gente está sempre com novidade no canal, no blog e na nossa iniciativa também de enoturismo aqui na Itália. Hoje, por exemplo, eu vim visitar uma vinícola que se chama Castel di Paoli. Em breve eu vou estar divulgando um vídeo sobre essa vinícola. Como você pode ver, a gente tem até os vinhedos aqui atrás de mim. Lá bem no fundinho a gente tem Roma. E se inscrevendo na nossa lista VIP, você ainda vai poder fazer o download do nosso e-book e os seis passos para se tornar um expert em vinhos. A gente se vê então amanhã com mais um vídeo aqui do Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!